O Santo, o Santo, o nome dos Deus, o nome dos Deus, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo, o Santo. O Santo, o Santo, o Santo.